Eu quero voltar ao primeiro amor Aonde tudo começou Eu quero sentir de novo o seu amor Que um dia me conquistou Eu quero voltar ao primeiro amor Aonde tudo começou Eu quero sentir de novo o seu amor Que um dia me conquistou Eu tava perdido no mundo de ilusão Ainda bem que você segurou minha mão A culpa foi minha, não te dei atenção Hoje eu te peço perdão Oh meu Deus, oh meu Pai Tua presença é o que me satisfaz Oh meu Deus, oh meu Pai Tua presença é o que me satisfaz Eu quero voltar ao primeiro amor Aonde tudo começou Eu quero sentir de novo o seu amor Que um dia me conquistou Oh meu Deus, oh meu Pai Tua presença é o que me satisfaz Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Pai Tua presença é o que me satisfaz 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 Eu quero voltar ao primeiro amor Onde tudo começou Eu quero sentir de novo o seu amor Que um dia me conquistou